O Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus, o Deus Sem camisa, pé descalço, o corpo todo tá puado e de boné pra trás Fumando um embolado e cusariado, escutando o funk do bom Aquele da antiga, brabo do Felipe Boladão E se fizer um sol, chama a rapaziada, copa, lata de escol Os Budan e Caipa, Praia Santos, Canal 3, a ponte é nossa área Nós se junta e fura a lupa, vem na cidade, pequenina volta pra casa Um e quatro já é de lei, de boa não pega nada e amanhã tem outra vez E quando a noite cai, nós dizem, toca as naves, nós tá ruim e vai A procura do melhor palícia, a vida é louca, nós é mais louca ainda E desse jeito louco, nós vamos levar na vida E quando a noite cai, nós dizem, toca as naves, nós tá ruim e vai A procura do melhor palícia, a vida é louca, meu irmão Nós é mais louca ainda, que desse jeito louco, nós vamos levar na vida Sem camisa, pé descalço, o corpo todo tá coado e de boné pra trás Fumando um bem bolado, ricos aliado, escutando o funk do bom Aquele da antiga, brago do Felipe Boladão E se fizer um sol, chama a rapaziada, copa, lata de escol Os Budan e Caipa, Praia Santos, Canal 3, a ponte é nossa área E quando a noite cai, nós dizem, toca as naves, nós tá ruim e vai A procura do melhor palícia, a vida é louca, nós é mais louca ainda E desse jeito louco, nós vamos levar na vida E quando a noite cai, nós dizem, toca as naves, nós tá ruim e vai A procura do melhor palícia, a vida é louca, meu irmão Nós é mais louca ainda, que desse jeito louco, nós vamos levar na vida A procura do melhor palícia, a vida é louca ainda, que desse jeito louco, nós vamos levar na vida A procura do melhor palícia, a vida é louca ainda, que desse jeito louco, nós vamos levar na vida